E hoje o Lugares e seus passeios vem até Poços de Caldas, a cidade de clima ameno, que fica entre as montanhas, traz muitas opções para quem quer conhecer a cidade. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos saber o que ela oferece aos visitantes. Poços de Caldas tem cerca de 160 mil habitantes e é muito aconchegante aos turistas. Por falar nas belas montanhas da cidade, um dos pontos turísticos que merece ser visitado é a Pedra Balão. O monumento que fica na Serra de São Domingos é resultado de erosões. Mas o passeio começa antes mesmo de chegar a famosa pedra, já que um lindo bosque de pinheiros dá acesso ao local. O monumento é um conjunto de pedras que totalizam 10 metros de altura. Uma escada leva até o topo da Pedra Balão e é claro que eu não ia deixar de subir na pedra. Lá a sensação é única. Além de respirar o ar puro das montanhas, ainda é possível contemplar a bela vista que o monumento proporciona. Um dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas é o Cristo Redentor. Para se chegar até ele há várias opções. Uma delas é o teleférico. Ele é considerado um dos maiores em distância, com um percurso de 1.500 metros que vai do centro da cidade até o Cristo. No caminho, o visitante pode contemplar a bela vista da cidade e da floresta tropical. Mas é quando as cabines chegam lá no alto que a vista fica ainda melhor e mais completa. Já que o Cristo Redentor fica a 1.600 metros de altitude, fazendo com que você se sinta mais pertinho do céu. A Fonte dos Amores A Fonte dos Amores é mais um local que merece ser visitado. O parque foi criado em 1929, aproveitando os recursos naturais da Serra de São Domingos. A recepção é feita pelos macacos que habitam o parque. Eles interagem com o público, que dão bananas para os fofíssimos animais. Enquanto isso, eles alegram os visitantes com as macaquices e os alongamentos deles nas árvores. Depois de se divertir com os macacos, é hora de dar uma volta pelo parque e conferir a botânica da Fonte dos Amores. No fundo do parque está uma linda e tênue cachoeira. Ao lado da cachoeira está a estátua em mármore de dois jovens abraçados, esculpida pelo italiano Giulio Staratti, que retrata o amor e dá o clima romântico ao local. É ela que dá nome ao parque. Além disso, lindos poemas esculpidos nas pedras também inspiram os amantes. Por todo o parque também há algumas trilhas que permitem uma vista completa da Fonte dos Amores. Uma delas até leva ao Cristo Redentor. Visitar a Fonte dos Amores com certeza vai fazer você se sentir mais perto da natureza. Um dos lugares que os visitantes de Poços de Caldas não podem deixar de conhecer é o Mercado Municipal. Aqui eles vão encontrar de tudo. Há muitas coisas curiosas e muitos produtos super legais para levar para casa. Uma das bancas, por exemplo, trata de produtos de palha, produtos que podem se tornar lembrancinhas para muitas pessoas. Mas o forte mesmo aqui do Mercado Municipal são queijos e doces, que os visitantes vão encontrar por preços muito em conta. Para agradar os clientes, os vendedores até oferecem um pedaço de queijo. Assim, não dá para reclamar que não gostou do produto, né? Já em relação aos doces, há vários tipos que vão agradar a todos os paladares. Os turistas ainda vão poder encontrar panelas de barro, frutas e verduras e até mesmo algumas antiguidades, como rádio, câmeras fotográficas e até mesmo embalagens antigas. E isso é o Mercado Municipal, um lugar curioso que merece ser visitado. Quer saber de outras sugestões tão legais quanto essas de Poços de Caldas? Então acesse o blog lugareseseuspasseios.blogspot.com.br Na página do blog e no Facebook, você também confere as novidades do blog. O endereço é www.facebook.com.br Até mais! O endereço é www.facebook.com.br O endereço é www.facebook.com.br